Olá meus amores, estou de volta com mais um vídeo, dessa vez um vídeo de recebidos Vem mostrar aqui pra vocês os recebidos da Dress Lili Então, thank you so much Dress Lili São produtos maravilhosos que eu estou encantada Porque são realmente lindos e de qualidade E que eu vou mostrar pra vocês tudo agora, tá? Então chegou nesse saco gigante aqui O correio veio me trazer este saco do Papai Noel gigante Então vamos ver o que chegou por aqui Chegou, gente, eu já abri, porque eu sou uma pessoa muito curiosa Eu não aguento esperar pra gravar E como ainda ia ser ano novo Eu decidi gravar um pouco antes Aliás, eu abri antes Como a gente estava, né, acho que foi na véspera de ano novo que chegou Eu gravei antes, não gravei antes, eu gravei depois agora Hoje já é dia primeiro, sim, feliz ano novo pra todos que estão assistindo Então, ó, veio super bem embalado Pra começar, foi um reloginho que eu pedi Um reloginho de pulseirinha branca Sabe? Parece um silicone Parece que a pulseirinha dele é de silicone Gente, ele é muito lindinho Eu fiquei doida nesse relógio, ó E tinha várias outras cores, mas eu só peguei a corzinha branca Eu até me arrependi, porque até acabou lá no site Ainda tem que esperar chegar de novo Porque, gente, ele é super lindinho E o bom é que, assim, eu tenho o braço bem magrelo Talvez seja uma das únicas partes do corpo que eu tenho muito magrela, né Que é o bracinho Ó, mas ele não fica aquele folgadão que cai do braço Ele fica super bonitinho, ó Fica lindo, delicado, branquinho, ó Eu super gostei Ele vem com a proteçãozinha Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, ele vem com a bateriazinha protegida Pra não gastar com esse pininho Quando a gente tira este pininho aqui do lado, branquinho Ele começa a funcionar Então ele não gasta a sua bateria antes de você começar a usar Então esse foi o primeiro item que chegou aqui na minha sacolona Vou mostrar esse aqui também, que ficou fora da embalagem A embalagem tá aqui dentro, mas eu esqueci de colocar Que é essa peça aqui maravilhosa É uma blusinha Olha, gente Preta florida Ela tá um decotão, ó Ela é a 2XL Já falei pra vocês Eu compro roupas dos sites chineses Bem maiores do que o meu tamanho O tamanho aqui no Brasil é um tamanho M É um tamanho médio Lá eu sempre compro o XL, 2XL Tem roupas que são às vezes até 3XL E elas são pequenas Então toma cuidado na hora de comprar Eu comprei esse aqui 2XL Ela é bem grandona Ela vai ficar, tipo assim, enorme em mim Eu vou dar ela pra minha mãe Porque ela ficou muito grandona Então ela é uma 2XL grande Algumas roupas da China Vocês correm o risco do seguinte Ela ser pequena Então no meu caso Eu sempre pego roupas maiores, né? Porque se não o caso não servir pra mim Fica pra minha mãe O duro é quando você pega uma roupa pequena Que você não tem pra quem passar Então se eu pegar uma roupa muito pequena Que não me sirva Eu não tenho pra quem passar essa roupa Então eu sempre compro maior Porque se fica grande Fica pra minha mãe E se fica no meu tamanho Eu uso, né? Por isso que eu pego esses 2XL XL Que é o que eu prefiro Ah, peguei um vestido, gente Esse vestido é lindo Ele é um vestido que eu acho que ele é XL Se eu não me engano Ó, vem tudo muito bem embaladinho Vem tudo bonitinho Eu sou uma pessoa bagunceira mesmo Deixa eu ver o tamanho dele Ele é o XXL Seria o 2XL E ele é pequeno, né? Por exemplo, não serviria pra minha mãe Ele parece ser enorme Um vestido grande, assim Mas quando você coloca, gente Ele não é muito grande Ele fica certinho, assim, pro meu corpo E é um 2XL O que seria Olha, detalhezinho da gola Seria um tamanho super grandão Não é Seria um pouquinho maior do que um G Então ele fica certo no corpo Vou deixar pra vocês com as fotos E como fica cada peça Então tomem cuidado nos tamanhos, tá? Procurem ver direitinho Chegou também, chegou também Ai, esse aqui, gente Eu acho que ele ficou Ai, meu coraçãozinho assim Bateu quando eu vi E Fiu que encantada Eu acho que eu paguei 20 dólares Eu acho que não chegou a 20 dólares E aqui eu vi do mesmo Em lojas de departamento Que são as lojas mais em contas pra gente Por 200 reais Tá? Então vocês vão ver E não era tão lindo quanto é esse E era um material que não esticava Esse aqui é um material com stretch Stretch? Que fala? Eu acho que é Que estica Tá? Então é um macacão Aqueles macacão jardineira Umas pessoas chamam de macacão Outras pessoas chamam de jardineira Eu nunca sei o nome correto Mas É um XL Olha Essa é a parte Da calça Aqui É a parte de cima Vocês vão ver direitinho Nas fotos Como que fica Aqui a partezinha de trás Transpassa e prende lá na frente Gente Fica lindo Fica lindo no corpo Sério E tipo Foi muito mais em conta Do que comprar em uma loja De departamentos daqui Por exemplo Uma loja de departamentos daqui Eu acho que eu paguei Por 199 E não era tão bonito Não era esse tecidinho De jeans que estica Ó Ele é aquele jeans Tem aquele elástico junto Muito lindo Muito bem feitinho Ó Ó Aqui dá pra ver bem Que ele estica Ó É super lindo É um bolsinho aqui na frente E na parte da Da calça É tipo rasgadinha Ó Tipo destroyed Eu acho incrível Esse aqui eu fiquei encantada Vocês vão ver aí nas fotos Super lindo Ó aqui ó O rasgadinho Ó a perna da calça Ó Ela estica bastante Bastante Então é um XL Bem grandinho XL muito bom Eu nunca comprei calça jeans Nos sites da China Ainda não me arrisquei A comprar calça jeans Então foi o primeiro jeans Assim que vai Entrar na minha parte de baixo Eu uso 42 de calça Né 40 Algumas 40 Outras 42 Se for muito pequena Aquela que fica muito imprimida É 44 Né Mas o meu tamanho normal É 42 Até no meu quadril Então O XL serviu certinho Que eu já Experimentei Que eu não aguento esperar E o item Que assim Eu posso ir pro frio Assim Eu posso viajar agora Pra ver um dia de muito frio Porque eu vou ter uma jaqueta Muito legal pra ir Que é essa jaqueta Aqui Que tava Na promoção Ela tava Acho que 14 dólares Aí você fala Uma jaqueta comum Uma jaqueta Daquelas bem quentes Mas tem Esse detalhe Que eu preciso Colocar Que eu ainda não coloquei Que é uma golinha De pelo Que fica aqui atrás Gente É lindo O que eu vi na foto É muito maravilhoso Ela tem um encaixezinho Lembrando que é fake Tá Não é pele de animal Mesmo É uma pelucinha Muito gostosa E tem uns botõezinhos Aqui pra você Prender Tá Então você Prende aqui dentro Da sua jaqueta E aí ela fica Uma gola de pelo Assim super linda Super maravilhosa Quando eu vi Fiquei doida Que eu queria uma E eu comprei Essa daqui Que é muito maravilhosa Gente Super lindo Super estiloso Tem umas borrachinhas Pra prender Que ela fica No meio do pelinho Aqui ó As borrachinhas Pra prender Tipo uns elastiquinhos Que você prende aqui E dá pra ir Pra um frio Pra onde faz Onde faz neve Você não vai só com ela Mas dá pra ir também E aquele inverno Maravilhoso Que vai chegar Espero né Que chegue um dia Aqui no Brasil Porque nesse ano A gente passou A gente não teve muito inverno Então eu queria um invernão Assim E com esses pelinhos Aqui é super gostosos Eu já vou estar Super quentinha Tem bolsa Ela é super forradinha Por dentro Super quente Então pro inverno Vai ser maravilhosa Bom meus amores Esses foram os recebidos Da Dress Lili Espero que vocês tenham gostado Se você gostou Deixe seu joinha Se você não é inscrito Aqui no canal Se inscreva Um beijo E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo